Bem pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu quero falar para vocês uma dúvida que surgiu aí, tem algumas pessoas me perguntando aí o seguinte, por exemplo, essa moto minha aqui, ela é fabricada em 2018, modelo 2019, então o que é que acontece? Quando foi agora esse ano, saiu no caso a CB Twist toda 2019, então o que acontece? Como agora essas motos, quem for pegar agora esses dias, antes do final do ano, a pessoa vai pegar no caso uma CB Twist 2019, que é fabricada, com modelo 2020, e aí quando chegar em 2020, aí tem algumas pessoas que estão achando o seguinte, por ter comprado a moto agora 2019, modelo 2020, que não teve essas alterações, como vocês viram, apenas no grafismo, mas tem gente que está achando que quando for o ano que vem, a Honda vai lançar no caso alguma coisa diferente, digamos assim, no mínimo, né, digamos assim, vou colocar aqui um farol de LED, né, veja, pode acontecer, não vou dizer que é impossível, mas pode realmente acontecer algumas mudanças, mas não é muito comum você ver isso acontecer, é tanto que se você pegar, por exemplo, a moto CB Twist 2019, ela é igualzinha a essa menina, não tem diferença nenhuma, apenas no ano de fabricação. é que está ocorrendo aí uns boatos, né, que é aquelas mudanças que eles estavam sugerindo, vai ser em 2020, né, o ano de fabricação, mas isso aí pessoal, é só boatos, porque eu não acredito muito nessa hipótese não aí, com os carros, né, moto diferente, né, mas com os carros, uma das mudanças mais comuns, eles passam por alterações de ano e modelo, é a adição de novos equipamentos ou itens de série, ou opcionais, então se as novidades forem interessantes para o comprador, vale mais pegar o carro mais recente, no caso, né, agora veja só, as vezes em carro já vi, né, acontecer isso daí, eles lançarem, digamos assim, um carro 2019, montei em 2020, você compra, e as vezes quando chega em 2020, na hora que for lançar, eles fazem alguma alteração, né, então, mas, está rolando esses boatos aí, né, sobre essa parte aí, no caso da, dessas mudanças aí, agora eu pessoalmente, né, pelo tempo que eu venho acompanhando, eu não creio que vai ter essa mudança não, eu acho que quem comprar essa CB Twist agora, 2019, modem em 2020, quando for o ano que vem, que alguém for comprar Twist 2020, toda 2020, vai ser igualzinha a pessoa, a moto da pessoa que comprou agora, né, mas vamos aguardar aí, para ver se tem mais alguns boatos aí, né, sobre isso aí, então, estou fazendo esse vídeo aí, para criadores de alguns inscritos aí, que estão perguntando sobre essas mudanças aí, que a roda está deixando para fazer somente em 2020, né, algumas atualizações aí, digamos assim, e no caso agora, esse ano, que foi lançado a CB Twist 2019, modelo 2020, permaneceu igual a essa que a minha, só mudou o grafismo, e que estão aí falando aí, que quando for 2019, ou em 2020, ela todinha, vai ter algumas alterações, mas aí, fica a pergunta no ar, será que isso vai ser verdade mesmo? Eu mesmo não acredito nisso, né, então quem gostou do vídeo aí, é, dê um gostei, não se esqueça, quem estiver se inscrevendo no canal pela primeira vez, né, no caso, se inscreva, né, e não se esqueça de ativar o sininho aí, pessoal, para receber novas notificações.